Comigo aqui no estúdio, o vereador Lucas Sanches do PP. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos do Radar de Notícias, ao público que nos acompanha através de todas as plataformas. Mais uma vez, está um prazer estar aqui no seu programa. Aliás, o Rabi Calil me lembrou. O Radar de Notícias é um programa multimídia, viu, gente? Nós estamos na TV Guarulhos, no Facebook, no YouTube, depois vai para o Instagram, é distribuído via WhatsApp. Você não escapa, não. Fica sabendo. Vereador, já mandaram aqui. Vereador Lucas Sanches, precisa vistoriar a UPA Tabuão. A UPA Tabuão está feia a coisa lá, hein, Pedro? Eu acho que não tão diferente de todas as outras unidades de saúde da cidade, né? A gente vem recebendo denúncias diariamente de falta de médico, falta de estrutura, falta de medicamento. Aí as pessoas vão lá para ser atendidas. Muitas vezes os funcionários no calor da pressão acabam descontando na população e vice-versa. Inclusive eu protocolei um projeto na Câmara para que tenha GCM nas unidades de saúde, para tentar amenizar ali um pouco os ânimos. Mas a gente sabe que não vai resolver. Porque para resolver você tem que ter médico, tem que ter estrutura, tem que ter medicamento, tem que ter atendimento para a população, que é quem está pagando toda essa estrutura através dos seus impostos, né? Então que fica aqui mais uma vez a nossa cobrança pela Secretaria de Saúde, para o prefeito Guti, e que eu me coloco à disposição para estar indo fiscalizar a UPA Tabuão, como eu já faço há muitos anos. Um bom projeto da GCM dando segurança. A GCM agora está presente lá na UPA São João, depois de alguns casos de agressão. Infelizmente, quando a gente não tem uma boa gestão, que é o caso do prefeito Guti, Pedro, acaba acontecendo coisas como essa. Depois que tem uma agressão, depois que funcionário é agredido, como foi lá na UPA São João, depois que paciente é esfaqueado, como foi na UPA Cumbica, aí que vai tomar alguma solução. Então, assim, por que que já não coloca a GCM na UPA, tá bom, vai esperar morrer alguém lá? Vai esperar alguém ser espancado lá? Então, eu acho que não temos tantas unidades de pronto atendimento aqui na cidade. Eu acho que fica aqui uma ressalva para que o governo já tome uma atitude de imediato. Porque a gente não está falando nem começar pela 69 UBS que tem na cidade, que aí seria um pouco mais difícil. A gente entende, até pelo número de GCMs que tem aqui na cidade. Mas já iniciar com as unidades de pronto atendimento é inevitável. As UPAs, né? Sim. No mínimo, as UPAs. Embora essas entidades estejam administrando as UPAs, deveriam ter segurança particular. Segurança, né? Não é porteiro, não. Não é controlador dessa área. Estou falando de segurança, né? Ah, na verdade, a única coisa que funciona em Guarulhos é a base aliada do prefeito, é verdade. Funciona muito bem. Boa, boa piada. Lembrei agora. Funciona muito bem, hein? Mas o vereador não é da base aliada. O Luca já estava com saudade do seu bate-papo. Você sumiu, Marisa da Vila Galvão. O pessoal perguntou para mim se você aposentou a bicicleta. Não, a bicicleta está aí, está na ativa. Eu só não consigo me deslocar com tanta facilidade de um bairro para o outro com a bicicleta agora, né? Agora eles têm mais de 300 quilômetros quadrados e o nosso trabalho aqui, para quem não sabe, eu fui o único vereador que abriu mão de carro oficial, como prometi na campanha, abri mão de cota de combustível, mas a bicicleta está intacta lá. Talvez outra que fura o pneu, quebra, mas estamos rodando a cidade aí. E estou à disposição para estar vindo sempre aqui no seu programa, Pedro, que acho que a Marisa não fique com tanta saudade de mim. Você não tem viatura oficial? Não, não tenho. Foi um compromisso que a gente fez na campanha, né? Ali era início da pandemia e foi um comprometimento que eu fiz com meus eleitores. Eu falei, se toda iniciativa privada, se todas as pessoas estão arregaçando as mangas, estão se apertando, estão aqui para dar o exemplo, por que que nesse momento de pandemia eu não faço o mesmo? E ali foi o momento que eu resolvi abrir mão de carro oficial, de combustível, não é nem tanto por não achar necessário. Porque você ter uma estrutura como essa, você possibilita que você se desloque para os lugares mais fáceis, você consegue atender melhor a população. Foi mais uma questão mesmo de dar exemplo, de mostrar que dá para fazer as coisas de um jeito diferente, né? Se está todo mundo arregaçando as mangas, a gente tem que fazer isso também. Qual a experiência, seu primeiro mandato como vereador, né? Podemos dizer um ano já de vereador, né? Um ano já. O que o senhor achou que foi diferente do que achava que seria ser vereador? Então, a pressão é grande, né, Pedro? A partir do momento, eu sempre fui um ativista político que prezei muito pela fiscalização. Só que quando você faz uma fiscalização sem ter um mandato, a cobrança é diferente. Até porque você não tem obrigação nenhuma, você faz porque gosta, faz porque ama. E a partir do momento que vem o mandato, vem as responsabilidades, o desafio é muito grande. Para mim é um sonho já há muitos anos, é um prazer enorme poder representar uma cidade como Guarulhos. Eu vou confessar para você que eu sinto falta muito da tribuna da Câmara, que a gente não teve sessão praticamente presencial ainda, né? Pouquíssimas sessões presencial. Estou aguardando aí ansiosamente para que a estrutura do plenário fique pronta, porque eu acho que qualquer vereador, quando começa ali no primeiro ano, já no primeiro mandato, vem aquele entusiasmo todo de poder usar a tribuna, né? Então é o que eu venho sentindo falta, mas eu acho que está atendendo as expectativas, eu estou conseguindo comprometer aquilo que eu prometi na campanha, que eu acho que é o maior desafio. Porque você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Todo mundo fala que um político, quando vence a eleição, muda, promete uma coisa e depois faz outra, lá você vai ver que o jogo é diferente. Então eu me questionava muito isso. Pô, quem que eu vou ser depois, num dia depois da eleição? E eu continuo sendo a mesma pessoa, os mesmos princípios, as mesmas propostas que a gente carregou durante a campanha, a gente vem cumprindo aqui no mandato, em nenhum momento eu questionei se era esse o melhor caminho ou não. Eu sempre tive certeza disso, porque o povo veio comigo, né? É o que eu costumo sempre falar, a gente venceu a eleição, Pedro, sem comprar voto, sem boca de urna, que é a linguagem conhecida para muitos, sem ter apoio de igreja, sem ter apoio, muitas vezes, de crime organizado, como a gente vê muitos políticos pelo Brasil. Foi realmente uma campanha feita com o povo. E sem distribuir cesta básica. Sem distribuir cesta básica, a gente sabe que não foram poucas que teve a minha cidade. Não, foram milhares, ou milhões, sei lá. Acho que era uma para cada habitante, né? Por aí. Vereador Lucas Sancho, como é que o senhor avalia o governo Gutt? É um desgoverno total, Pedro. Eu não vejo nada que funcione na cidade para poder falar assim, não, na saúde eu tenho que dar o braço a torcer, na educação eu tenho que dar o braço a torcer. Nada, Pedro. Não vejo nada sendo motivo de orgulho para o guarulense, que tanto paga ali diariamente os seus impostos. E agora essa semana a gente tem a surpresa que o prefeito Gutt quer aumentar os gastos, né? Milionário com publicidade. Se o governo estivesse funcionando, se os serviços estivessem sendo bem executados, pô, legal mostrar que Guarulhos é uma referência para o país. Até mesmo pela proporção e pelo tamanho da nossa cidade. Agora, querer aumentar os gastos com publicidade, vendo as pessoas morrendo em fila de hospital, vendo a falta de estrutura, a falta de atendimento, é você dar um tapa na cara da população que está assistindo aqui essa entrevista agora, né, Pedro? Essa eu não sabia, vai aumentar os gastos? Vai aumentar os gastos, né? Só para os amigos da Casa Branca, né? Só para os veículos Chapa Branca. Para combinar com Casa Branca, né? Irador, você continua morando na Ponte Grande? Sim, no Jardim Munhoz. Morei a minha vida inteira ali. E o povo lá está contente com a estação de esgoto da Sabesp? Não está, Pedro. Até mesmo pela forma que foi feita tudo aquilo, né? Foi feito sem um diálogo com a população, sem ter uma audiência pública. Muito circulava ali pelos bastidores, que tem uma área ali da DAE, que é próxima ao Parque Ecológico, que poderia ser feita ali. Mas o prefeito preferiu, o prefeito Guti preferiu ceder o campo de futebol para a Sabesp fazer ali o tratamento de esgoto, sem conversar com a população, e ainda colocou ali no projeto que a área é inutilizável, que não estava tendo uso nenhum. Se você for lá, sete horas da manhã, você já vê pessoas ali treinando, correndo, pulando obstáculos ali, que não tem condições, por exemplo, de pagar uma academia para frequentar. É uma área de lazer, né? É uma área de lazer, né? Histórico. Então a população não ficou contente com isso. Vários telespectadores escrevendo ali, vereador Lucas, que se tiver atendimento médico decente, não precisa da GCM. Até concordo. Concordo, vai lá. Concordo. Se colocar médico e funcionários nas UPAs, não precisa da GCM. Verdade. E volta o José. Sim. Infelizmente, hoje, a GCM, eu quero até explicar melhor. A GCM é necessária para o funcionário, que está lá na ponta, né? Segurando o rojão. Sim. E também para os cidadãos, que ali, às vezes, também, pode acontecer de aparecer um lunático, uma tentativa de assassinato. Às vezes, bandido vai tentar matar bandido. É uma coisa que... E aquilo lá dentro também, né, Pedro? Se não tivesse assalto, se não tivesse crime, também não precisa de polícia. Não precisa de polícia, eu falo isso, né? Mas a gente tem que ser realista que sempre vai existir. É a mesma coisa dentro de uma UPA. Você tem que ter atendimento. Eu concordo plenamente que o principal é você ter médico, você ter estrutura, você ter enfermeiro, você ter um quadro, você ter incentivo para que trabalhem bem. Só que você tem que ter a GCM, porque mesmo você tendo... Até em uma unidade particular, pode acontecer ali. Então, um maluco querendo matar alguém, esfaquear, não estar feliz, imagina na iniciativa pública, né? Que a gente sabe que está tendo um desgoverno total. Agora, vereador Lucas Sanches, há um rumor que o senhor vai ser candidato a deputado, hora federal, hora estadual. Já se definiu? Sim, a gente tem isso bem definido, Pedro. Quero até aproveitar aqui a audiência do seu programa. Eu recebi um convite do Partido Progressistas, na qual hoje eu estou filiado, de ser candidato a deputado federal, de disputar essas eleições. E a partir do momento que eu recebi o convite do partido para disputar as eleições para deputado federal, eu conversei com os meus apoiadores, eu conversei com o nosso grupo. Hoje a gente sabe que na cidade de Guarulhos o prefeito quer lançar um irmão dele para se tornar uma nova liderança na cidade, para ocupar um espaço político que é dele. E eu acho que o maior desafio para a gente é mostrar que Guarulhos tem voz, Guarulhos pode ter uma representatividade e falar assim, olha, agora tem deputado. Porque além da fiscalização, o deputado consegue trazer recurso, emenda, dinheiro, investimento para a cidade. E não é através de nenhum favorzinho, é dinheiro do povo voltando para o povo. Então eu acho que esse é o maior desafio, fazer um contraponto e mostrar que tem uma opção diferente para a cidade. É, pessoal, tenham certeza que esse mandato, ou se o irmão do prefeito Guti conseguir ser eleito, esse mandato vai ser do Guti. Quem vai pilotar o mandato é o prefeito. Tenho a menor dúvida. Duas canetas na mão. É lógico. 18 horas e 23 minutos, e o senhor vai ter uma dobrada estadual definida ou não? Então, eu tenho conversado com algumas dobradas, nada definido ainda, Pedro. Eu acho que o principal agora é a gente cuidar do nosso mandato como vereador, continuar intensificando as fiscalizações, se preocupar também com as propostas e mostrar que realmente vai ter um projeto diferente aqui para a nossa cidade. E os candidatos a deputados estaduais que aparecerem pelo caminho, que acreditarem no nosso projeto e quiser caminhar junto, a gente fica à disposição aqui para quem sabe fazer algumas dobradas na cidade. Só para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião. Há uma polêmica envolvendo ovos de Páscoa, a prefeitura vai comprar, acho que, 2 milhões de reais em ovos de Páscoa com dinheiro da educação. Qual a sua opinião? Então, Pedro, eu avalio da seguinte forma, é até um pouco fazendo uma reflexão com o caso da GCM. Você distribuir ovos de Páscoa para as crianças na escola antes de você ter uma estrutura digna para dar aula, chega a ser um pouco bizarro. Eu estava até comentando ali com o Rabi lá fora a respeito da escola Gonzaguinha. Não sei, eu acredito que o programa Radar de Notícias recebeu aqui as denúncias, fotos, vídeos, a estrutura lá está uma vergonha, o prédio, o teto cai nos pedaços, infiltração, humildade, estrutura zero. Como que você chega ali para uma criança com ovo de Páscoa sem estrutura nenhuma para dar aula? Então, se uma coisa tem que estar ligada para a outra, da mesma forma que na UPA tem que ter GCM, tem que ter atendimento médico, na escola, nada contra você ter ovo de Páscoa desde que tenha uma boa qualidade de ensino, primeiramente, e vamos acompanhar também os gastos para não ter superfaturamento em ovo de Páscoa, porque não adianta você, a Prefeitura, pagar o ovo de Páscoa, comprar o ovo de Páscoa, mas está pagando um chocotone junto que não vem, está pagando ali o brinquedinho dentro do Kinder Ovo que não vem, então é o principal, a gente fazer a fiscalização em cima disso. O ex-verador Valdomiro Ramos está perguntando se o senhor é a favor da reeleição do presidente da Câmara. O senhor concorda com a possibilidade de reeleição? Acho que da mesma forma que tem reeleição para qualquer cargo eletivo, Pedro, a eleição é vencida nos votos, então não me oponho a isso. Aliás, um assunto que já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. É, o próprio STF permitiu e vamos aguardar agora para ver quem vence no voto. Concordo plenamente com o senhor e me espanta pessoas que estão no comando da Secretaria de Educação escreverem a hashtag ensino com qualidade. O que ensino com qualidade tem a ver com chocolate, gente? Não entendo isso. Não, do jeito que a gestão é toda atrapalhada é capaz ainda de levar o ovo de páscoa para a criançada toda mole, amassada. Eu me lembrei aqui do passado dos pombos, o repelente de pombos. Vocês se lembram disso? Repelente de pombo. Foi o escândalo que foi, né? Tanto que veio aqui o prefeito Almeida na época e cancelou o contrato. Quem sabe o professor Jesus está no comando da prefeitura, não é isso? Quem sabe ele cancela o processo. Vai que é tua, Jesus. Duvido. Obrigado, vereador Lucas Sanches. Bom, mais uma vez obrigado, Pedro, pela oportunidade. Estou sempre aqui à disposição para conversar com o seu público. É um prazer para mim estar aqui no programa Radar de Notícias. É isso aí. Brigadão. Bom, espero contar mais vezes com o senhor, hein? Estou à disposição. Um pra cima. Bom, ó, vamos lá. Um prazer e é assim, O que é isso?